Aqui é a situação Já tô com uns 51 quilômetros E a porra da sapatilha Soltou o solado Puta que pariu Aí tem uns porra de uns bui ali Me expulsaram da sombra É, vou com cãibra na perna Na perna direita É isso aí Faltam uns 12 quilômetros pra acabar A porra Sem herói agora Vamos lá, fã em no olho Falou Já vou aqui com 52 quilômetros Já subi os 900 metros Nesta porra Os caras deixam esta porra de subida Para o último trecho Diga aí Se não é para o cara desistir Cacete, velho Se não for mais aguentando de câmbio aqui Vou lá Ó A porra da subida Acabei de comprar um terreno aqui Se não fosse pelo capacete Se não fosse pelo capacete Agora a outra sapateça Foi O óculos está todo fodido Olha o capacete E aí Se não fosse pelo capacete da minha vida, e estou relativamente bem aqui, estou todo fundido, estou cheio de areia aqui, perdi um capacete, meu par de sapatilhas, ganhei dois cortes e algumas escoriações, eu também não sei se escoriação é corta, agora não sei de porra nenhuma, assim que cruzei a linha de chegada, eu tive uma crise de cãibra, e aí desabei ali mesmo, passei mais ou menos uns 15 minutos, a galera veio me ajudar, ficaram fazendo paredinha para me dar sombra, mas hoje foi foda, mais uma medalha, mais 62 quilômetros e meio para Strava, e sem dúvida, um ciclista amador muito mais cauteloso, essa é a palavra, ok? E aí, vou lá, vou embora, falou vocês, tchau! Tchau! Tchau!